Assim que possível, prometo Mudar para um novo endereço Um pouco mais perto, um planeta vizinho Um pouco menos deserto Assim que possível, prometo Estreto às margens desse nilo de sal Mergulho em mar, vermelho mar Suspeito Assim que possível, prometo Romper barragens, invadir cidades Depois vazar, desabrigar os pecados Perdoai-me os culpados Prometo Assim que possível Mas samba, menos fardo O meu melhor lado O menos riscado arriscar Um novo vício não é tão difícil Assim que possível Assim que possível, prometo Até o impossível Assim que possível Até o impossível Assim que possível, prometo Romper barragens, invadir cidades Depois vazar, desabrigar os pecados Perdoai-me os culpados Perdoai-me os culpados Perdoai-me os culpados Prometo Assim que possível Assim que possível Uma samba, menos fardo O meu melhor lado O menos riscado arriscar Um novo vício não é tão difícil Assim que possível Assim que possível Assim que possível Prometo Até o impossível Assim que possível Até o impossível Assim que possível Até o impossível Até o impossível